Você que está em casa, já pode ligar aqui e falar direto com a gente, estamos ao vivo, 998-60008. E a gente tem pergunta do público, pode saltar. O touro combina? Touro com touro combina? Touro com touro combina? Touro com touro combina, Helena? Então, touro com touro, nós temos pessoas que têm o mesmo signo, né? Lembrando, gente, que embora falemos de signo, o mapa astral é muito mais complexo do que esse signo solar, que acaba tratando-se da energia que a gente tem mais consciência. Touro é um signo de terra, é um signo muito trabalhador, mas também muito cabeça dura. Então, são duas pessoas que muitas vezes acabam tendo dificuldade de abrir mão, de abrir mão do controle, de querer que as coisas acabem acontecendo ao seu modo. Então, assim, combina, mas só que eu vejo muito quaisquer relações como ferramentas de evolução. Então, eu diria que nos servem como um bom reflexo de, ah, eu acho o fulano muito teimoso, mas será que eu também não sou assim? Será que eu não tenho receio de dar meu braço a torcer? Então, combina, mas serve como um bom reflexo, tanto das suas maiores qualidades, como também dos seus maiores defeitos e pontos de melhoria. Agora, Alex, eu também queria salientar essa questão do Mercúrio retrógrado, que são três ou quatro ciclos que a gente tem no ano. Então, o Mercúrio é o planeta da comunicação, é o planeta do fluxo de ideias, das trocas. E quando ele está em movimento retrógrado, como já diz a palavra, ele vai para trás. Então, é muito mal entendido. Não é um período muito bom para fazer compras, para fazer mudanças no visual, porque você pode falar uma coisa, a pessoa entender outra. Então, esse caso do Davi acontecer no período de Mercúrio retrógrado, eu acho que nos faz pensar realmente até que ponto nós somos e precisamos ter atenção com aquilo que comunicamos e o que queremos falar, para não fazer com que uma pessoa tão querida acabe se magoando. Também a importância da palavra, aquilo que é dito, aquilo que não é dito. Então, Mercúrio retrógrado nos convoca a essa reflexão. O que é que eu quero comunicar? Eu estou sendo claro? Estou sendo clara? Enfim. Obrigado.